Ele não quer nada na vida, ele só quer mesmo, só a vida que ele quer é beber cachaça. Leandro Gratações Olha o farró de fronte aê! Olha, eu nasci e me criei no meio da cidade Mas eu não minto, eu gosto é da fazenda, tudo final de semana Tô lá cuidando do gado, tem festa de vaquear, a cachaça é nós de ver Eu sou vaqueiro, eu não me engano, eu sou diferente, diferente, não estranho Eu sou vaqueiro, eu não me engano, sou diferente, diferente, não estranho E pode abrir a ponteira que nós já tá preparado, nós é bom de gado, nós é bom de gado E depois tem o forró, pra nós ficar entreado, nós é bom de gado, nós é bom de gado E pode abrir a ponteira que nós já tá preparado, nós é bom de gado, nós é bom de gado E depois tem o forró, pra nós ficar entreado, nós é bom de gado, nós é bom de gado Olha, eu nasci e me criei, foi dentro da cidade Mas eu não minto, eu gosto é da fazenda, tudo final de semana Tô lá cuidando do gado, tem festa de vaquear, a cachaça é nós de ver Eu sou vaqueiro, eu não me engano, eu sou diferente, diferente, não estranho Eu sou vaqueiro, eu não me engano, eu sou diferente, diferente, não estranho E pode abrir a ponteira que nós já tá preparado, nós é bom de gado, nós é bom de gado E depois tem o forró, pra nós ficar entreado, nós é bom de gado, nós é bom de gado Música nova, roda o forró de fronteira, olha meu patrão Renato Mix Olha o sucesso, novo estilo diz Estou feliz, vai lá, vem, estou no mix E tá chegando aqui, refletindo, o dedo do fly Olha o parceiro Rony Top 10, minha patrão Sônia Vidal Olha o forró de fronteira, aê Leandro Gravações Olha que eu vou puxar o bode pra escutar o pancadão Eu vou puxar o bode pra escutar o pancadão Suave na nave, eu sou no batidão Suave na nave, eu sou no batidão Forró de fronte, forró de fronte Olha que eu chego na quebrada E o som tá bombando, todo mundo diz assim O pacão que tá chegando Suave na nave, querendo a novinha Só dizer assim, deixando o problema Tem rua, tem louro, tem pretinho e tem morena É comigo, tá ligado, tá tudo no esquema Tem rua, tem louro, tem pretinho e tem morena É comigo, tá ligado, tá tudo no esquema Olha que eu vou puxar o bode pra escutar o pancadão Eu vou puxar o bode pra escutar o pancadão Suave na nave, eu sou no batidão Suave na nave, eu sou no batidão Eu vou puxar o bode pra escutar o pancadão Eu vou puxar o bode pra escutar o pancadão Suave na nave, eu sou no batidão Suave na nave, eu sou no batidão Ô Forraço, meu parceiro, pra meu parceiro Breno Forte, empresário Ruth Edson Fargo, meu jogador Meu parceiro Piel sem juízo Riga e cegu na quebrada Vem soltse réنا bombando Todo mundo diz assim O pacão que tá chegando Suave na nave, querendo a novinha Só dizer assim, deixando o problema Tem ruiva, tem roiva, tem coitinha, tem morena É comigo, tá ligado? Tá tudo no esquema Tem ruiva, tem cura, tem boqui, tem morena É comigo, tá ligado? Tá tudo no esquema Eu vou puxar o povo e pra escutar o pecado Vou puxar o povo e pra escutar o pecado Se eu a avena não me senti no gato, não Eu a avena não me senti no gato Eu vou puxar o povo e pra escutar o pecado Tanto que usar o bumbum pra soltar o pancadão Suave na nave, pequeno no atidão Suave na nave, sentindo o batidão Estoura no copão, foco no recado do Brasil Composição do Luciano, no picão Renato me escrava no túnel Estouro, olha a pegada, olha o som Engalhando a pina do forró Pra tocar em todos os treinadores do Brasil A onda mídia, olha os seus populações Vai eu ser Deus, né? Da vida de russas Eu seria feliz O meu bem como eu seria Acorda de manhã com o seu beijo E não apenas com a mensagem de bom dia Forró de fronte, forró de fronte O som dos caras do forró de fronte Eu adoro receber sua mensagem de bom dia Agora o seu beijo era tudo o que eu queria Se chegou de um jeito que chamou minha atenção Bateu na porta certa e prometeu do coração Acordo todo dia com saudade de você Mano a mensagem, meu amor, quero te ver Te beijo e com um beijo Eu adoro a saudade Quem dera que esse beijo dura essa eternidade Eu seria feliz A meu bem como eu seria Acorda de manhã com o seu beijo E não apenas com a mensagem de bom dia Eu seria feliz A meu bem como eu seria Acorda de manhã com o seu beijo E não apenas com a mensagem de bom dia Eu adoro receber sua mensagem de bom dia Agora o seu beijo era tudo o que eu queria Você chegou de um jeito que chamou minha atenção Bateu na porta certa e prometeu do coração Acordo todo dia com saudade de você Me mando a mensagem, meu amor, quero te ver Te beijo e com um beijo Eu adoro a saudade E não apenas com a mensagem de bom dia Eu seria feliz A meu bem como eu seria Acorda de manhã com o seu beijo E não apenas com a mensagem de bom dia Eu seria feliz A meu bem como eu seria Acorda de manhã com o seu beijo E não apenas com a mensagem de bom dia Só a minha bem como eu seria A minha bolsa de paraúna A minha sombra Carlos Vitor Virada Jackson Rocha Jão Bonicabelo Olha o forró de fronta aí Essa daí é pra mexer com o seu coração Anota aí na tua agenda Que essa é sucesso É aí que eu vou beber Eu vim só tomar uma pra jantar Essa é a quinta saideira O frio de terremoto Meu parceiro Gutierrez Barredinha Pai Filho Meu parceiro Luno Martins Renato Mix Barredão Cabooso Meu parceiro Celzinha O Pai do Cabooso Italo Mutimaca Olha que tem alguém que bebe pra esquecer Já eu nunca me esqueci, bebê Só bebo pra esquecer do mundo Mas eu não sou vagabundo Eu só penso em beber Tem alguém que bebe pra esquecer Já eu nunca me esqueci, bebê Só bebo pra esquecer do mundo Mas eu não sou vagabundo Eu só penso em beber Leandro Gradações Traz uma cerveja aí que eu vou beber Traz uma gelada aí que eu vou beber E só toma uma pra jantar Essa é a quinta saideira E traz uma cerveja aí que eu vou beber Essa outra gelada aí que eu vou beber Eu vim só tomar uma pra jantar Essa é a quinta saideira Meu parceiro Andro Comis Lava Jato do Patrick Que rap diz Snowball A marca do sucesso Meu parceiro Andrezinho da mídia Meu parceiro Marcelo Vaqueiro O Ronduri É sexta-feira, amanhã não vou trabalhar Fim de semana a gente sai pra varriar Mas quando é domingo de manhã A gente acorda de ressaque Toma uma pra lavar É sexta-feira e hoje não vou trabalhar Fim de semana a gente sai pra varriar Mas quando é domingo de manhã A gente acorda de ressaque Toma uma pra lavar Traz uma cerveja aí que eu vou beber Desce uma gelada aí que eu vou beber Eu vim só tomar uma pra jantar Essa é a quinta saideira E traz uma cerveja aí que eu vou beber Desce uma gelada aí que eu vou beber Eu vim só tomar uma pra jantar Essa é a quinta saideira Equipe da chefe do Morada Nova E o parceiro Wilson, meu parceiro Rodrigo Equipe Osmarvado E o parceiro Johnny Pinheiro E Reina Daí Pioca Para o Máximo Rio Grande do Norte Leandro Gravações O som dos paredões Quando a cornetinha toca Elas restam até o chão Sobe e desce sem parar Ao som do meu paredão A mulherada fica louca Balançando a rabeta Ninguém fica parado Quando escuta a agona Quando a cornetinha toca Elas restam até o chão Sobe e desce sem parar Ao som do meu paredão A mulherada fica louca Balançando a rabeta Ninguém fica parado Quando escuta a agoneta Descomprovadamente Elas vão me hipnotizar Tô tendo um puto Pra rasgar a cornetinha toca Lá, lá Meu parceiro Siazinha Vai no camoço A parquete da mãe Filho meu parceiro Martim Então tu tá sabendo que a cornetinha chorou A mulherada grita Sobe e a macharada Vai, 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 vai E desce sem parar J.R.P.O.T.E. for Sobe, desce sem parar, ao som do meu paredão A mulherada fica louca, balançando a rabeta Ninguém fica parado quando escuta Quando a cornetinha toca, ela já tem Sobe, desce sem parar, ao som do meu paredão A mulherada fica louca, balançando a rabeta Ninguém fica parado quando escuta a corneta As controlada mentira vão me imodizar Jogando o meu patas quando a corneta Meu parceiro Igor Pinguim Meu parceiro Cristian Farrar Pizzarinho Vinesa E todo mundo tá sabendo que a cornetinha chorou A mulherada fica arreia macharada Leandro Gravações E desce sem parar, ao som do meu paredão E o parceiro Marcelo Vaqueiro O paredão Casta Alvira J.R. Potima E o parceiro Gino Abreu E o talubo de Maca A bachata do Patrick Leandro Gravações E se eu não fosse vaqueiro Eu faria tudo e vivia no sertão Com o meu rato de pilha ouvindo o gozacão Toca do asa branca e agirou O outro gringo Forró de fronte Forró de fronte Sou um espalho Forró de fronte É apertar o gol do forró de fronte E se eu não fosse vaqueiro Eu apoiaria E a vida ligada, o meu povo sofrido, o meu servo alcançado Meu pé nasce de terra, cacica, castiga E se eu não fosse vaqueiro, tem a tua zaca de leite, meu corrente de cara A minha casa de taipo, meu fogão de brasa O pote com a águia, saia do terreiro Se eu não fosse vaqueiro 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 Eu faria tudo pra ver a boiada Levo a tabueira passando na estrada Tô vaiando na sombra de um pé de parceiro Se eu não fosse vaqueiro Eu faria tudo e vivia no sertão Com o meu radão de pilha ouvindo o gozagão Tocando o asa branca e cachorro o trigueiro Se eu não fosse vaqueiro Eu apoiaria me dar ligado O meu povo sofrido, meu servo alcançado Meu pé nasce de terra, cacica, castiga E se eu não fosse vaqueiro 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 Eu faria tudo pra ver a boiada Levo a tabueira passando na estrada Tô vaiando na sombra de um pé de parceiro Se eu não fosse vaqueiro Se eu não fosse vaqueiro Eu faria tudo e vivia no sertão Com o meu radão de pilha ouvindo o gozagão Tocando o asa branca e cachorro o trigueiro Se eu não fosse vaqueiro Eu faria tudo pra ver a boiada Me leva a tabueira passando na estrada Tô vaiando na sombra de um pé de parceiro Se eu não fosse vaqueiro Eu faria tudo e vivia no sertão Com o meu radão de pilha ouvindo o gozagão Tocando o azar branco, cachorro Rodrigueiro Forró de Fronte, Forró de Fronte É do interior Mas de repente eu fui para na cidade E lá reconheci o meu primeiro amor Queria correr, mas ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Quando escolhe ela ou a maquiada Nem precisa falar como o tom da carro Hoje eu beba apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu beba apaixonado Primeira a maquiada, depois ela Hoje eu beba apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu beba apaixonado Primeira a maquiada, depois ela Forra, gente! Bora, meu parceiro Rony Top Cases Com o vestido de Fortaleza E nova céu de pau dos ferros J.R. Porcio da Brilha Leandro Gravações Olha, eu nasci e me criei no longo de um lado O meu deveria é do interior Mas de repente eu fui para na cidade Lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, mas ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Quando escolhe ela ou a maquiada Nem precisa falar como o tom da carro Hoje eu beba apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu beba apaixonado Primeira a maquiada, depois ela Hoje eu beba apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu beba apaixonado Primeira a maquiada, depois ela Reambro Gravações Olha que eu tô tentando não olhar pra ela Tá difícil, não sei se aguenta essa pensão Porque se ficar só eu e ela Por fazer tristeira vai dar mal no meu colchão Eu começar não sei parar no jeito que tá Desse jeito tô correndo risco, a gente grudar Mas eu tenho que falar Como é que faz? Pra esse beijo não faltar se eu quiser mais Como esse jeito tá em falta no mercado Se a saudade me encontrar, como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Pra esse beijo não faltar se eu quiser mais Como esse jeito tá em falta no mercado Se a saudade me encontrar, como é que faz? Se até o roqueiro fica mais pra trás Fogote, fonte, 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 fonte Fala meu parceiro Wilson Sousa, lá do Urbano Sousa do Maranhão Alessio Bortes, Alô Deldafine Gal Olha que eu tô tentando não olhar pra ela Tá difícil não ser se aguenta essa pressão Porque se ficar só eu e ela Por fazer besteira vai dar dó do meu colchão Se eu começar, não sei parar Mas no jeito de pá vai dar para Pelo visto, tô correndo risco A gente grudar Mas eu tenho que falar Como é que faz? Pra esse beijo não faltar se eu quiser mais Como esse jeito tá em falta no mercado Se a saudade me encontrar, como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Pra esse beijo não faltar se eu quiser mais Como esse jeito tá em falta no mercado Sem a saudade me encontrar, como é que faz? Só até o fronto tá apaixonado Para meu empatão, Renato Mendes Ô, porra, você Para o farro de fronta, ei Vou descender as sogravações A rede da mão só foi A minha união de oração Vou estraçar ali Para o farro de fronte, produção Leando gravações Forró de fronte, forró de fronte Eu sou dos parentes Vá, Redinha, praí, filho Meu parceiro Martins Olha aqui Minha paciente Deixa eu te falar Acabei de ver o exame Teu positivo vai ter que trazer o bumbum Para regular Relaxa, vou dar um jeito Olha aqui Minha paciente Olha aqui Deixa eu te falar Acabei de ver o exame Teu positivo vai ter que trazer o bumbum Para regular Relaxa, vou dar um jeito Sou psiquiatra do bumbum E seu bumbum tá entortado Tá descendo todo E tá descendo todo Olha aqui Sou penipinado, tá descendo torto, sou penipinado, tá descendo torto, sou penipinado Meu parceiro Andro Gomes, meu parceiro Renato Mix, o homem é bom Olha aqui, minha paciente, deixou de falar, acabei de ver o exame Meu positivo vai ter que trazer o bumbum, para regular, relaxar, vou dar um jeito Olha aqui, minha paciente, deixa eu te falar, acabei de ver o exame Meu positivo vai ter que trazer o bumbum, para regular, relaxar, vou dar um jeito Sou penipinado, seu bumbum, tá encolhado, tá descendo torto E tá descendo torto, olha aqui, sou penipinado, tá descendo torto Sou penipinado, tá descendo torto Tá descendo torto, olha aqui, sou penipinado, tá descendo torto Olha aqui, sou penipinado, tá descendo torto Sou penipinado, tá descendo torto Sou penipinado Equipe, o chefe de Morada Nova E o parceiro Wilson, meu parceiro Rodrigo Equipe, os Marfato E o parceiro Jadel Croxa E o parceiro Laiton Cidesson, na Vintigal O peco da Itaipava Formó de fronte, formó de fronte E o parceiro Laiton Cidesson, na Vintigal Formó de fronte, formó de fronte, a banda do povô A jovinha derretida já começa a rebolar Então vira de coxa que o papai Formó de fronte, formó de fronte, a banda do povô A jovinha derretida já começa a rebolar Então vira de coxa que o papai vai engatar Vem de ré, vem de ré e vem de ré na contra mão Vem de ré, vem de ré, vem de ré na contra mão Vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré na contra mão Vem de ré, 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 Leandro Gravações A mão vem de ré, vem de ré, olha quem gato na traseira e no chão é colisão, tem gato na traseira e no chão é colisão Meu parceiro de Olímpieiro, meu parceiro de J.R. Calmi, o paredão forroceiro, o paredão coringa Equipe Dona Mija, equipe o cachaço do espinho, meu parceiro Renato Mix, o homem é bom Leandro Gravações Ei, 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 boiada, sai do cabelo, o vaqueiro começou a maqueijada Ei, 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 boiada, ouvidinho, mais ou menos, essa eu vou só corrar Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz notar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Pra cantar e doi pesado de estalar o mocotó Eu saio de rosto colado, toma banho de suor Pega cerveja gelada, tira o gosto como a tom Vem pra roda, aperta o pé, acaba a luta do sol Ei, 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 boiada, sai do cabelo, o vaqueiro começou a maqueijada Ei, 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 boiada, ouvidinho, mais ou menos, essa eu não tô acordado Ei, 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 boiada, sai do cabelo, o vaqueiro começou a maqueijada Ei, 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 boiada, ouvidinho, mais ou menos, essa eu não tô acordado Agora meu parceiro é Eduardo Farmácia, São Raimundo e Fortaleza Meu parceiro é de Natiósnis Louco, os puxos é o Miracema Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz notar A minha alegria é ver poeira no ar Pra cantar e doi pesado de estalar o mocotó Eu saio de rosto colado, toma banho de suor Vem pra cerveja gelada, tira o gosto como a tom Vem pra roda, aperta o pé, anda a luta do sol Ei, 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 boiada, sai do cabelo, o vaqueiro começou a maqueijada Ei, 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 boiada, ouvidinho, mais ou menos, essa eu não tô acordado Ei, 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 boiada, sai do cabelo, o vaqueiro Ô, forra, sai, ei, 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 boiada, ouvidinho, mais ou menos, essa eu não tô acordado Paredão cabuloso, olha que é lindo O Paredão limoso, o estressadinho é show Agora meu parceiro Césia, o Paredão cabuloso, agora de nova estrutura Projeto X, nota G, som, Paredão estrela Glória Martins, Paredão e Pai Filho O Wesley de fundações, vai, eu sei mesmo Leandro Gratações Ô, Fosso, equipe, o chefe de morada nova Olha o patrão e foram os remédios, galera boa de Rússia Olha aqui esse seu namoro Com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Fala logo pra ele que a gente achou É vida de uma vez com esse chifruto Ele me falta com respeito e não dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Você não conta logo, eu mesmo vou dizer O nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele E você se abarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelinha Você fica maluco e se arrepia todo dia A gente faz amor Eu vou contar pra ele E você se abarra na minha linguinha Quando eu passo ela na sua orelinha Você fica maluco e se arrepia todo dia A gente faz amor Olha aqui esse seu namoro Com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Fala logo pra ele que a gente achou É vida com a vez com esse chifruto Ele me falta com respeito e não dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo, eu mesmo vou dizer O nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele E você se abarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelinha Você fica maluco e se arrepia todo dia A gente faz amor Olha aqui eu vou contar pra ele E você se abarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelinha Você fica maluco e se arrepia todo dia A gente faz amor Leandro Gravações O som dos paredões E eu morava no interior Era o parapobre que só se trabalhando Queria um esquema Mas era o pobre coitado Tudo que eu tinha era só um gol falado Tançado de sofrer E ser humilhado Contei o paredão O pagotado O pobre coitado Do interior Agora pegou a fama A paredeiro pega a mão E arregaça o som Bota ele pra falar Dentro do meu compadado A novinha quer entrar Arregaça o som Não tem complicação Pode ir pra caramba Eu mevo meu paredão Arregaça o som Bota ele pra falar Dentro do meu compadado A novinha quer entrar Arregaça o som Não tem complicação Pode ir pra caramba Eu mevo meu paredão E eu morava no interior Era o cara pobre Descobre que só se trabalhando Queria um esquema Mas era o pobre coitado Tudo que eu tinha Era só um gol falado Tançado de sofrer E ser humilhado Contei o paredão Pra faltar no meu quadrado O pobre coitado Do interior Agora pegou a fama A paredeiro pega a mão E arregaça o som Bota ele Dentro do meu compadado A novinha quer entrar Arregaça o som Não tem complicação Pode ir pra caramba Que eu levo meu paredão Arregaça o som Pra ele pra falar Dentro do meu compadado A novinha quer entrar Arregaça o som Não tem complicação Pode ir pra caramba Que eu levo meu paredão Sucesso, sucesso, sucesso Não pode trocar eu Trava, reina com isso Olha a pegada No suíde Júnior Abreu J.R. Paz E Nova Céu De Palmos Terra Show O Vistinho Diz Rony Top Cases Para Eduardo Farmácia São Raimundo E Fortaleza Júnior Abreu 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 Júnior Abreu